Oi gente, tudo bom? Tudo em ordem? Olha aqui, vou trazer para você mais uma pitadinha de informações sobre, acredita-se, o futuro concurso do Banco do Brasil. Se você está se preparando para o Banco do Brasil, fique aí até o final, acho que você vai gostar. Legal? Dê like, faça comentários, inscreva-se no meu canal aqui embaixo, destrava o sininho. Vou ficar imensamente agradecido em perceber que você me propagandeou por aí, que você me colocou nas suas redes sociais. Legal? Ah, se você não me conhece, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros, sou advogado há 30 anos e coach de concursos há 15, estou nessa história de concurso há muitos anos, fazendo concurso, ajudando alunos e tudo mais. Tenho duas obras publicadas, sou professor de Direito Público também e estou aí. Mande recado, mande WhatsApp, aqui embaixo tem como você me localizar, tem uma série de informações sobre o meu trabalho. Legal? Bom, olha só, recebo algumas indagações de alunos dizendo o seguinte, professor, a respeito do concurso do Banco do Brasil, será que vai sair para escriturário? Será que vai sair para TI? Que são as grandes preocupações que a gente tem. Afinal de contas, se eu não tenho uma formação em TI, do que me adianta prestar concurso ou estudar para o concurso do Banco do Brasil se vai ser, pelo menos imagina-se, exigido esse conhecimento específico? Então, estou dando uma passeada aqui pela internet, depois vou deixar o link do jornal, de onde eu estou tirando essa notícia, né? Então, estou lendo aqui para você, para que você fique antenado. Diz-se que está cada vez mais próximo o concurso do Banco do Brasil e a possibilidade de nós termos o edital também está em breve, também se imagina que nós teremos. Sobre o concurso, sobre exatamente quais áreas seriam, já se cogita, né? Já se cogita que a alta cúpula do Banco do Brasil tem interesse na contratação de dois tipos de empregado. Vamos ver lá. Da área de TI, para reforçar a TI, e da área de escriturário. O escriturário é aquele que começa nas agências e de atendimento, é o cargo básico do Banco do Brasil, né? Que é muito interessante, muito legal e o Banco do Brasil está espalhado pelo Brasil inteiro, então tem muitas vagas. A área de TI é uma área mais específica, veja, porque é uma área que vai trabalhar com o banco na internet. E você sabe muito bem, talvez até melhor do que eu, que essa área, a de TI, tem sido muito valorizada nos últimos tempos, né? Os candidatos, e mesmo a iniciativa privada, procura muita gente, muita gente, muita gente mesmo, para trabalhar na área de TI por conta da exposição que a internet tem dado para todo mundo, inclusive aí para banco, né? Para banco, nós temos as pequenas casas bancárias também, nós temos muitas casas bancárias que apostaram no digital e que estão estudando muito bem. Então, portanto, a notícia é a seguinte, depois vou deixar o link aqui embaixo. A ideia é que nós tenhamos, então, para TI e área de escriturário. Fala-se, fala-se que TI seriam 240 vagas e também cadastro de reserva. E aí, nós teríamos um outro, um outro também significativo número, mas ainda não se sabe, de cargo, para o cargo de escriturário do Banco do Brasil. Legal? O que tem isso a ver com o seu estudo? É que você tem que estudar aí, tem que se antecipar nos seus estudos. Não pode esperar para que o digital aconteça, para que depois você faça, comece o seu estudo aí. Legal? Então, ficou a dica. Depois dê uma olhada, eu vou deixar o link bem lá embaixo da página, lá na descrição do vídeo, de onde é que tem essa informação, para você se inteirar dos fatos. É isso, gente. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.